Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda Que palavra por palavra és aqui uma pessoa Entregando o coração na boca, peito aberto eu vou Sangrando, são as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta, essa força é tanta Tudo aquilo que você ouvir e seja certo, de que estarei vivendo Veja o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado, transportando toda raça e emoção E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso Não se espante, cante que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda É apenas o meu jeito de viver, o que é amar